É, no roteiro também. E eu queria, de pé, uma pergunta minha, assim, específica. Você conhece algumas experiências que têm sido feitas com o teatro, tipo Nós do Morro, o IUM, essas experiências, como a da Carta em Luz, a Companhia Ética de Dança... Não conheço o trabalho de Nós do Morro, no teatro, não vi o trabalho também do Doutor, mas só vi o grupo do Holodum, de Bahia, que eu vi, quando vieram aqui no Rio, não conheço o trabalho deles. Não, é porque a minha curiosidade é o que você teria, assim, a comentar desse tipo de iniciativa agora, porque seria talvez uma reação, uma outra abertura histórica... Eu acho muito importante com o grupo... ...de teatro experimental. ...desse teatro, Nós do Morro, da Cainatores, que eu já vi uns dois ou três trabalhando com trabalhos interessantes. A turma lá do Lodum, nós temos o nosso maravilhoso Lázaro Ramos, excelente ator, menino bastante brilhante. E está aparecendo gente muito importante, tem meninas... Tem aquela... Elea Ferraz, excelente, maravilhosa atriz. Tem a Daniela Ornelas, essas meninas novas que apareceram agora nessas novelas, muito interessante. Fora a nossa querida menina linda, que é a nossa Camila Capitanga, que eu adoro ela. Nós temos boas atrizes, como eu digo, nós precisamos de boas histórias, de bons autores com boas histórias. Ruti, tem uma coisa que, de vez em quando, me incomoda muito. E eu falo, você sabe que eu, a gente se parece um pouco, a gente não tem papas na língua. Se é provocado, a gente fala. E eu queria saber de você, desse universo que eu comento, o que é que você acha? Às vezes, me pergunto assim, olha, a situação do negro no teatro, no cinema, principalmente na televisão, tem dado uma amostra significativa do espaço da conquista do negro. E eu tenho dito, às vezes até de uma maneira muito crua, nua, né, e dura mesmo. Eu digo, tá bom, eu estou muito feliz, mas eu ainda acho que estamos trocando seis por meia dúzia. Porque quando eu vejo um Lázaro, quando eu vejo uma Camila, um Roco, quando eu vejo esses jovens atores negros e atrizes negras, Thaís, Isabel Filardi, e tantas outras, me enchem os olhos. Mas aí eu digo, quando eu digo seis por meia dúzia, porque essas pessoas, esses atores, essas atrizes, éramos nós, lá atrás. Mas lá atrás nós éramos órfãos. Depois que nós deixamos de ser órfãos, nós somos pais. E nós não estamos no mesmo contexto dos nossos filhos ou dos jovens que beberam nesta fonte. Eu vejo uma novela que você vê, Tassi Zumeira, avô, pai do Ed celular, avô da Débora Seco. Tem uma linhagem, ainda tem um pequenininho que é o Bisneto. Então, a gente não consegue casar Ruth de Sousa, Zezé Mota, Lázaro Ramos, Isabel Filardi, está aí, está aí. Então, é isso que eu... O que você acha? Eu acho que a Vera está batendo na tecla. Tem que ter história. Tem que ter autor escrevendo para a gente, porque você não pode fazer um trabalho sem um texto. É o caso de Filhas do Vento, que nasceu a história lá em casa e o João Zito realizou o filme. Então, nós, negros, que tínhamos que reunir e fazer, mas é muito difícil reunir. Meia dúzia para fazer um trabalho. É muito difícil. Eu não sei, parece que é um karma, parece que já veio lá da África, as trímonas inimigas, ninguém liga com ninguém, cada um está sozinho, fazendo o seu trabalho sozinho. É muita falta de união, eu também acho. Tínhamos que, a essa altura, um grupo de diatos sérios, trabalhando constante, fazendo um trabalho contínuo, revezando atores, como fazem esses grupos que fazem. Por exemplo, outro dia, fui ver a Noviça Rebelde. Que espetáculo maravilhoso. Você vê a produção maravilhosa que é. Eu falei assim, meu Deus, por que nós não podemos fazer isso? Entendeu? Maria Seissa. Que nasceu a ideia, você e Maria Seissa. No filme, foi lá em casa, com Maria Seissa e Júlio Zito. Nós estávamos lá para fazer a história. Então, se unir, vamos fazer uma boa história, vamos realizar essa peça, vamos realizar esse filme. Mas fica tudo muito espalhado, muito desligado. Falta de união também. Entendi. Porque aí fica, assim, pelo que eu consegui concluir também, é que você percebe que, então, como você está colocando também, vocês ficam sendo, vamos dizer assim, manipulados... Independentes. numa cultura que você reconhece como que ainda não dá o devido lugar à família do negro, à pessoa do negro, como sujeito, como personagem, que tem uma psicologia, uma vida, como se fala, uma biografia. Porque não pode, então, nem mostrar o avô do jovem negro. Coloca o jovem negro lá isolado, sem pai, sem mãe. É linda, é uma talentosa, é um grande ator, mas não tem... Então, você percebe. Aí é muito sensível, isso é interessante, que aí ainda se revela que é uma perspectiva de fora, que está sendo... É muito incrível. E aquela coisa também do crédito, por exemplo, vamos montar uma peça. Eu tentei fazer isso, mas não consegui, porque na hora que eu fui recorrer recursos para a montagem, a resposta foi a seguinte, infelizmente as firmas não produzem teatro não tradicional. O que é teatro não tradicional? Então, peguei a peça que eu queria montar muito, que eu tinha até prometido, Langston Hughes me deu os direitos quando eu estive nos Estados Unidos. A peça é linda, mas nunca consegui montar, enfim, está lá na gaveta, parada lá. Entendeu? Então, é o crédito que você... Porque não acreditam que um grupo de negros vai dar dinheiro, vai dar retorno. Ou retorno de margem que eles querem. O nosso filme, que passou, que eu disse que passou em todo mundo, está passando em todo mundo, no Rio passou duas semanas, num dia passou uma semana, num passo imperial, às três horas da tarde, um horário maluco. Então, quer dizer, o filme foi muito mal lançado, muito mal lançado. Bom, tem mais perguntas. se deixar o pessoal não vai parar, hein? O Felipe pergunta, dentro desse contexto, muito bom que as pessoas perguntem, é claro, é uma participação importante. Dentro desse contexto de crise na educação, por exemplo, a UERJ apresenta a sua leitura sobre os estímulos para aquisição de cultura, desde as séries iniciais até o ensino superior. Eu não... Ué, não entendi. Ah, perdão. Dentro desse contexto de crise na educação, por exemplo, a UERJ deixa a sua leitura sobre os estímulos feitos desde os anos iniciais até o ensino superior sobre a identidade da nossa cultura nacional. Eu não sei se eu entendi bem a minha pergunta. Eu... Eu... Eu entendi bem. A crise... Falar de crise da educação é uma tristeza. Como é? É uma tristeza falar de crise da educação. Eu nem sei falar desse assunto, realmente. É, então, eu não sei se tem a ver com a situação que fica... Que a gente até colocou aqui, que, na verdade, você teve dentro de casa até um tipo de estímulo, de educação, até mesmo informalmente na relação com a sua mãe, que você sempre contou. A educação, eu acredito, não é só a escolaridade. Exato. Tem que ser dentro de casa, desde aquela da minha mãe que dizia que tem que ter o cabelo penteadinho e bem calçadinha, sentar à mesa como comer, como se vestir, como tratar o próximo. Enfim, essa é a educação onde muito obrigado, faz favor, dá licença. essa parte vale muito. E eu faço questão até por a gente estar nesse espaço da universidade, frisar, que chama tanto a atenção isso numa trajetória como a tua, que teve que lutar contra tantas dificuldades, como esse solo é importante, como uma referência até para a autoestima, de que você, em casa, teve uma pessoa que disse, não vou ser educada, você tem direito de ir ao teatro, vamos lá, vou te levar, o dinheiro pode não ser muito, mas então é a história de que há um outro tipo de capital que se tem, que é o capital cultural. ela trabalhava, lavava roupa para fora, então ela ganhava ingresso para ver concertos no Instituto Nacional de Música, que não ia muito assistir concertos, que eu gosto até hoje, ela gostava muito de opereta, então havia umas operetas, que eu vi o Valegre, o Conde de Luxemburgo, e não sei, ela gostava muito dela, e eu ouvi, então eu sei o que é uma ópera, o que é uma opereta, o que é uma música popular, uma música clássica, eu aprendi no ar, eu aprendi ouvindo todo dia. E quer ser que isso, na verdade, isso foi um modo também de te abrir certas portas, eu vejo, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito a tua atitude, por exemplo, em situações de crise que aparecem na tua história, quando as pessoas precisam de um teatro, você diz, por que nós não vamos batalhar o municipal? E aí, depois, na história da relação com o Ildio Neonil, também, a peça do Ildio Neonil, vamos escrever para ele, simplesmente. Mas, eu era completamente doida, eu não tinha noção, exatamente, mas a gente não escreve para ele pedir o direito, e naquela época, o Ildio Neonil era genro de Charles Chaplin, então, os jornais todos comentaram, imagina, o genro de Charles Chaplin mandou os direitos autorais para o Teatro Montado Negro. Impressionante. Mas, até hoje, eu falo bobagem. Bom, e, às vezes, acontece que isso... Maruti, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu vi muito, me emocionei muito, eu sei da dificuldade de se montar uma peça, mas a última peça que eu vi você fazendo, que foi lá no Cândido Mendes... Ah, Requiem para uma Negra. Eu queria que você falasse dessa peça, que eu... Não, é uma peça... E fez sucesso. Não, a peça de sucesso, fez um ano de sucesso. O Requiem para uma Negra foi uma peça muito importante do William Faulkner, e eu gostei muito de ter feito, e foi um momento muito importante para mim no teatro, foi essa peça. Eu vou fazer uma apanhada de perguntas, vocês desculpem, porque a gente recebeu o toque, o comunicado em relação à hora. Eu vou fazer uma apanhada delas três. Uma delas, uma pessoa pergunta, ela comenta, que parece que é uma tentativa da TV em desmitificar a questão racial e a existência mostrando casais compostos por uma negra, um branco, ou vice-versa. Aí tem uma pergunta sobre o que você pensa sobre isso. Outra é que eu acho muito interessante, me parece, sim, que é um desenvolvimento de uma afirmativa tua. os atores e atrizes negras e negros só terão papéis de protagonistas quando tiverem sua própria TV ou seu próprio teatro. E uma terceira, só porque a gente precisa arrematar do mesmo saco, você citou seres invisíveis, da mesma forma sofrem os homossexuais que ainda são ridicularizados em programas de humor. Você vê alguma relação entre a causa dos negros e dos homossexuais? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, preconceitos, de qualquer forma, é a coisa mais estúpida que existe de qualquer, de homossexuais ou contra negros ou contra isso, aquilo. Preconceito é uma estupidez total. A única arma que eu sempre vejo que podemos acabar com os preconceitos é a educação. Uma pessoa educada já tem uma visão diferente de tudo, já pode analisar e saber o que quer, o que gosta, o que está errado, o que está certo. Agora, a ignorância, a estupidez não tem remédio. Então, eu acho que a educação é a base, a educação é a arma que nós temos para lutar contra qualquer tipo de preconceito. E daí, parte, então, para uma boa história na televisão, para uma boa história na novela, para um personagem negro ou branco casar e descasar e ninguém tem nada com isso. Então, tudo é a base realmente da educação, eu acho. E, assim, só para sublinhar essa pergunta em relação à posse dos meios de produção, é interessante, se você acha que realmente será que vai ser necessário até se pensar nisso, como é que, como você colocou, talvez ter uma união maior de atores, atrizes negras, jovens, tentando dizer vamos fazer um teatro, vamos pegar um palco aí e juntar grana. Porque o teatro mental do negro podia estar existindo até hoje com nossa sede, com escolas, montando peças e tudo, se não fosse, por exemplo, a direção do Abdias Nascimento, que ele dominava tudo, é um pouco ditador. Então, é meu, é meu, é meu, ninguém pode fazer junto, ninguém... então ficou um negócio, quando ele enjoou, parou o espetáculo e ficou dentro da gaveta, entendeu? Isso eu acho que tem que ser unir meia dúzia que queira trabalhar mesmo, meia dúzia que queira trabalhar, que queira realizar e partir. Porque um grupo de teatro, você não pode imaginar como pode contar coisas, como pode realizar coisas e ganhar a vida e como profissional também. Eu acho que ser ator é uma forma de você ganhar a sua vida, ser um ator profissional com sucesso e um grupo de teatro funcionando constantemente, teria um rodízio de trabalho o ano inteiro. Entendeu? Isso é uma visão que eu tenho de sonho que não consegui realizar. Seja mais próximo possível do que se pensa, e também respondendo às perguntas, talvez uma grande arma para se lutar em conjunto contra preconceitos, seja você tomar esses meios e fazer deles uma forma de luta. Exatamente. Que os negros nos Estados Unidos já fazem, já tem seu grupo de teatro, já tem suas produções de cinema. Exato. Morgan Freeman tem sua companhia, os meninos, esqueci agora o nome dele, que é muito maravilhoso. O Will Smith tem, todos eles procuram se unem, eles não são amigos. É aquela coisa que você não precisa ser meu amigo, vamos trabalhar juntos, somos bons profissionais, vamos trabalhar. É a nossa profissão. Não precisa ser amiga, não gosta de fulano, beltrano, não sei o quê, não, tem que se unir para um trabalho, para uma equipe para realizar um trabalho para todos, que tenha todos. Os negros americanos já fazem isso, já tem seus grupos para as nossas profissões. Ruth, vou me sentir provocado aqui, por você. então, como bom baiano, eu sou bom. Baiano é bairrista, não? Eu vou aceitar esse convite para entrar nessa arena de luta. eu quero dizer para você que hoje, agora, pintou um baita desejo de tirar esta peça da tua gaveta e fazermos ainda este ano uma leitura. Eu estou aqui como artista convidado fazendo oficinas de teatro às segundas e quintas-feiras. Evidentemente, eu vou trazer a direção do Centro de Cultura da UERJ, que façamos aqui. Uma leitura da... Então, primeiro é tirar da gaveta, depois colocar para a pessoal daqui, que é da cultura que tem um jogo de cintura maravilhoso, que está abrindo esse projeto de conversa com o artista, que façamos aqui, quem sabe, o chute inicial, quer dizer, a luz que vai iluminar não esteja aqui para que a gente consiga os mecenas para produzir a nossa peça. Vamos em pé. Já estou dizendo a nossa peça, viu? Vamos. A gente queria chamar a professora Maria Lúcia Galvão, que vai fazer uma homenagem em nome de todos nós, da UERJ, a Ruth de Souza. Obrigada. Bem, Ruth, eu estou aqui representando a professora Regina Henriques, que é a nossa subreitora de extensão e cultura. Ela não pôde estar com uma questão... Enfim, então, eu estou aqui trazendo essa homenagem da universidade, essa xilograva foi feita por um artista daqui da universidade, o professor Marcelo Soares. Então, eu vou ler o que está escrito aqui na placa para que todos e que fiquem registrados. Homenagem da UERJ à atriz Ruth de Souza em reconhecimento à sua contribuição na área cultural do país. E agradeço a sua presença no nosso projeto conversa de artista. Aplausos. 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 A gente queria agradecer a presença de vocês todos e esperamos que tenha sido... Vocês desculpem até a forma, talvez, apressada de responder algumas perguntas, e a gente agradece a participação também com essas boas perguntas que vocês trouxeram. E muito obrigado, Ruth Sousa, uma grande honra ter recebido você aqui. Obrigado.